Caraca, André, olha isso daqui, olha essa tela aqui Caraca, velho, mano, eu tô com medo, velho Tu não queria jogar Pop Playtime no Roblox, tá? Ih, cara, foi Eu queria, velho, eu queria Falei pra você, inclusive, quem não viu o vídeo, ó Tá aparecendo aqui nos cards o vídeo, quem não assistiu E aí, André, você já assistiu? É, eu já assisti todinho, velho Os dois? Os dois, velho Ah, aí, eu confio Bota a Play, bora Bora, bora, não, pera antes, eu quero ver o Shop, cara O Shop Tá, ó New Road Você pode customizar o bicho Você pode customizar o... Acho que eu posso entrar, deixa eu entrar Depois a gente vê o Shop, André Lembrando, André, esse tempo aí na tela pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra deixar o like e se inscrever no canal Duvido nesse tempo Tem que deixar o like e se inscrever no canal Porque tem vídeo todo dia aqui nesse canal, André Todo dia Exatamente, Rogério, todo dia Nightmare Ah, sabe o que eu acho... Nightmare, bora no Nightmare Bora, no Nightmare, bora Será que é o... Rogério, eu acho que esse jogo do Pop Playtime É... Caraca É tipo uma pegada mais pique Conhecido do tipo, bora Eu acho que é igual o Ted Porque na descrição tá falando Opa, tem até... Bagulhete, tá ligado? É Rogério? Olha isso Eu virei o Pop Playtime Bem-vindo ao armazém Papá, pererê pão duro Eu vou ter que fugir de tu? Cara de tatu? Eu vou dar skip Dá skip Toma aqui Opa, já tem chat de voz Rogério, eu irei te pegar Ah, meu amigo Mas daí eu já escapei Ah Duvida se não é? Ah, mano, calma Ô, louco, dá pra... Nossa, eu duvido tu me achar, meu amigo Caraca, velho Eu vim pro Pop Playtime Duvido cê me achar, amigão Duvido cê me achar Não, mas vai ter que se movimentar alguma hora Cara, se o tempo acabar Você tá ligado que dá empate, né? Eu sei Então, duvido tu me achar, velho Eu duvido Ih, vai ser fujão Vai se esconder mesmo Ih, eu vou deixar, vai ver? Oxe, é melhor um covarde vindo Do que um corajoso morto, amigão Já ouviu essa frase de efeito? Já Inclusive, eu que tô quieto aqui Rapaziada, deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Tem vídeo nesse canal aqui todos os dias Aproveita também e compartilha esse vídeo aqui pro seu amigo Se você estiver se perguntando Caraca, Rogério, caraca, André Qual que é o nome do jogo? O nome do jogo tá aí na descrição, beleza? E assiste esse vídeo até o final Porque se você não assiste até o final O que o YouTube faz, André? O que o YouTube faz com a gente? Ô, o YouTube faz ver nossos vídeos, velho Você quer deixar a gente ter vídeo do André Então vai cortar o nosso alcance aqui, gente A gente fica pobre A gente é pobre, no caso, né? Então aí, aí complica Mas bora lá, André Eu gostei de ser pobre Caraca, cadê tu, Rogério? Cara, não me acha aqui nunca, família É hora que eu já troquei de lugar Ah, meu Deus do céu Você não vai fazer os puzzles, velho Caramba, peraí Deixa eu ver um bagulho aqui Aqui, o que acontece aqui? Tá, peraí Eu preciso disso daqui, ok Calma Eu preciso achar o Rogério Poder matar o Rogério Tá, calma Vamos lá, vai Cadê o Rogério? Ok, tem duas chaves aqui Rogério, dá uma dica Pera, cara, pera Eu acho que eu tenho que abrir Eu tenho que abrir esse bagulho aqui Só o maluco Eu não tô achando a ferramenta pra abrir Mano, eu tô tentando caçar o Rogério O Rogério não acho Não acho, velho Família, achei, achei Cago aí Agora eu tomei, ó Tomei, ó Beleza? Torea rebomboca Paraposito Torea rebomboca Oi, André Vem aqui pra fora na chuva Passa aí agora Passa Duvido de você passar agora Mas passa Eu duvido de você voltar, vai Não, cara Nada a ver isso daí Ó, 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 ó André Sabe o que eu acho que a gente devia tentar fazer? A gente vai ir no modo do bot Pra tentar passar esse bagulho aqui Pra ver como é que é o final Verdade, bora Tá, mas pera aí Antes disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me entregar pra você Aí na minha visão vai ver como é que é a tela de morte E na sua visão vai mostrar como é a tela de pegar Bora, bora, vem aqui Verdade, bora, bora Vai, vai, vai Ué Ué Clica, clica Ué Eu tô clicando, velho Que isso? Ah, é, que isso? Tô soterrado Meu Deus Ô, louco, mano Minha tela ficou toda vermelha Minha tela ficou toda vermelha Ué Tu morreu? Poxa, para de me borrar Caraca Ué Ué Vai, bicho Tu me jogou pra fora do mapa Acabou Meu Deus A gente já volta aí Meu Deus Bom, pra quem não sabe A luz do André Detona acabou caindo Então se você tá me vendo aqui no vídeo dele É porque a luz dele caiu E eu tô dando procedimento a ambos os vídeos, ok? E se você tá aqui no meu vídeo E vai sentir falta do André? Eu não sei Mas daí vamos lá Porque eu quero completar a AIMA E agora eu estou sozinho, meus amigos Eu estou totalmente sozinho Vamos escolher o chapter 1 aqui E a vida é o quê? Agora a gente tem que escolher o bot Voltamos, amigão Voltamos aqui E agora que o André caiu a energia do mano O que a gente faz aqui, meus amigos? A gente procura aqui pra tentar escapar Eu coloquei o bot aqui pra vocês Olha aquilo ali, meus amigos Que cabuloso Olha como tá bem feito E o bicho já tá lá, cara É o bot, rapaziada Eu selecionei o bot aqui Por quê? Porque a luz do mano caiu E eu estou dando procedimento no vídeo dele, ok? Mas vamos pegar aqui essa chave Vambora, família Vambora, arrocha A gente tem que arrochar aqui Vamos passar aqui Em nome do André Vamos ver aqui qual que vai ser a boa Já estoura aqui Vamos ir pra cá, ó O bicho já tá ali, ó Ai Passando por aqui, passando por aqui Aqui precisa do martelo Vou falar que é o quê? Aqui é o cadeado amarelo Vou abrir Vou pegar o cadeado azul A gente já volta pra pegar o cadeado azul Lembrando, isso aqui é o quê? A chave roxa Vamos pegar essa chave roxa aqui, ó Já desbloqueia aqui A gente pega a chave azul Já desbloqueia lá E daí, se eu não me engano A gente zera todas as chaves daqui Beleza Pega aqui a chave azul E daí a gente precisa o quê? A gente vai precisar do martelo agora Ok A gente vai precisar do martelo Ok Vamos lá E o bicho sumiu, cara O bicho sumiu Pegamos aqui A chave Pá, pá, pá Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o quê? A gente tem uma chave vermelha A gente não tem mais nada pra mexer Vambora, família Temos que ir rapidamente Rápido A gente tem que jogar muito agora, cara E o bicho tá ali, ó O bicho tá ali, ó E agora? Como é que eu vou sair daqui? Nossa, e agora? Como é que eu saio daqui? Vamos esconder aqui, ó Aqui não tem nada, velho Não tem nada Vambora Vamos passar pra cá Beleza Passei pra cá Opa, aqui tem o playtime Bora, vambora Vambora, família Nossa Essa inteligência artificial tá muito bugada Aqui a chave ciano Ok Então eu vou fazer o seguinte Já vou entrar direto pra cá, ó A rocha Passei pra cá Passei pra cá E o bicho tá ali, ó E a inteligência artificial tá ali, cara Se eu passar muito longe Parece que ele não detecta onde eu tô Mas eu acho que Eu tenho que estar no campo de visão dele Dá até como eu subir aqui em cima? Tem, ok Aqui não tem nada Será que aqui tem a chave ciano? Será? Opa, peraí Aqui tá um martelo Opa, peraí Aqui é importante Calma aí Lembrando, família Eu tô continuando aqui com o canal Tô continuando aqui pelo canal do André, cara A gente tá aparecendo aqui Opa, a gente já pegou a chave ciano Vamos lá, galera Tô continuando pelos dois canais Então torçam por mim Só isso Torçam por mim Opa, chave verde Chave verde Onde que é a chave verde? Acho que vai ser ali no Power Mas ele tá ali perto, cara Tem que mover Ó, ó, ó Vem pra cá Vem pra cá Beleza Vamos passando aqui Ok Vaza Agora vaza Agora vaza Agora vaza Agora vaza Beleza, beleza Ó, ele já desistiu de mim Ok Agora vamos ver se ele vai pro outro lado Mas parece que ele só vai pra um lado Chave verde Chave verde Não é pra cá Beleza, é pra cá Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eu tô continuando pelos dois Aparelho aí no fundo Pra ver se tem alguma coisa Vambora, vambora, família A gente tem que arrochar muito Muito, muito, muito Vamos ver Calma aí Não tem nada Não tem nada Nossa, e a chave Vermelha, cara Sai pra quê? Nossa, é aqui, cara Andei tudo isso pra nada Não acredito numa coisa dessa, hein Meus amigos Ah não, mas agora é mais fácil Pelo menos É só eu cortar pela direita Nossa, mas também é muito longo, cara Parece que tinha um buraco ali Mas é muito longo Um caminho pro outro, cara Pra que tudo isso? Vambora Passando por aqui E ó, o problema é se o bicho Aparecer aqui na ponta, né Ó, 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 ó Passei por aqui Vamos lá Aqui É aqui, né É aqui Ó, o bicho já foi pro outro lado lá Vamos lá Nossa, vamos lá Aqui a chave E agora a gente tem que arrochar Vambora Vambora, vambora, vambora Deixa o bicho tá aqui Ah não, o bicho tá ali, ó Tá andando Nossa, eu acho que eu vou trombar com ele Vou trombar com ele Ah, tem uma tabulação aqui Nossa, aqui é a chave do Power, né Ah, interessante O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a chave branca Vou passar por aqui Nossa, eu descobri um bagulho imolatório aqui Passar assim, ó Sim, vambora, vambora Nossa, tem como passar assim Meu Deus, que lentice Vamos, 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 vamos Família, vamos Beleza Agora a gente corre Agora a gente corre O bicho tá aqui Calma aí, calma aí Nossa, eu não acredito nisso Calma aí Opa, opa, opa Vamos passar por aqui Nossa Ah, fui pego pelo bicho Cara, gente É muito difícil sozinho Sozinho não tem como É sério, impossível Mas Fica pra uma segunda tentativa Então é isso Valeu, falou E fui Tebaizu E tchau E tchau E tchau